Tem um jeito de eu me redimir, calma Ó, o que eu tenho aqui? Vamos escolher alguma coisa, vamos escolher alguma coisa aqui Muito top, esse esqueleto um feito Caralho, mas eu tô metendo louco pra caralho Não, vamos ser mais humilde Não, vamos não Velho, eu vou depositar 100 dólares com o Gonçalo Que dá 40% de bônus Mano, eu vou pegar esses 100 dólares Eu vou pegar esses 100 dólares E vou dar a win na esqueleto Aí ó, clã, depósito feito com sucesso Quer ver a promessa que eu vou fazer aqui agora? Não, não vou fazer promessa nenhuma não Só vamos torcer pra dar bônus aqui Mano, 140 dólares, vira um esqueleto? Foi Ai meu... A minha promessa seria Se desse bom, o plano podia perder, velho Se desse bom, deu ruim O plano vai ganhar É isso, clã, é isso, humilde Vocês querem mais? Vocês querem mais? Calma aí, clã, agora eu vou depositar 200 dólares Só pra eu abrir uma caixinha de faca que eu tô afim, velho Aposta isso na minha conta Fuck plano Sai fora, irmão Mano, por que será que eles não colocaram o nome na gringa de... O plano mesmo Em português, o plano Porque tipo, ninjas em pijamas Não vira... Não vira... Não vira... Ninjas de pijamas Entendeu? Mano, eu apostei 6 mil reais no plano, velho Eu tô desesperado Vamos fúria não, velho Galera, sério mesmo, sério mesmo Torce pro plano, velho A fúria nunca fez o brasileirinho sorrir, velho O desbando VSM Porra, todo mundo riu, velho Todo mundo deu risada Já ganhamos o salão com... Mano, eu tô brincando, caralho Tô brincando Vamos lá, rapaziada 280 dólares Eu quero simplesmente vir aqui, ó E pá, pum, ó Seja o que Deus quiser Foi Mano, se vier a Butterfly Fade, velho Estourei no norte Para, 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 para Tá bom, M9 Safari Mesh Quanto que vale esse M9? 1,188 Não foi ruim, não Dá pra vender e abrir mais uma Perdeu 12 dólares É isso, papito É isso Bayoneta lore, irmão Ainda tem 70 dólares, velho Que 70 dólares vira uma luva De 300 Fica vendo Mano, combina, hein Combina Não, mas tem que ser uma luva foda Pelo amor de Deus Tem que ser uma luva estourada Ó, 23% Essa daqui é bonita, velho Ó, essa daqui é louca pra caralho também Essa daqui, velho Vai combinar perfeito É isso Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Foi É, vai combinar em outro lugar, né Porque aqui não Velho, vamos pegar essas facas Essa faca de 400 doll Ela não tá disponível Deu essas opções aqui, velho O que a gente pega dessas opções? A flip do jacaré Velho, mas não tem como mandar direto, saca? Não tem como mandar direto pra ele Vamos fazer o seguinte, clã Vamos fazer o seguinte aqui Aprimoramento Vocês querem que eu arrisque Essa faca de 2 mil reais mesmo? Vocês querem que eu faça essa doideira? Nem fudendo Não É loucura da cabeça suas isso Uma faca de 400 doll, velho Mano, vamos arriscar nessa M9 case hardland, velho Ou não? Não sei, velho Vai que essa vem blue Sim, 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 sim É, mano A galera aí falou sim Então bora A galera falou sim É bora E mano, se der bom é do chat Tá prometido É, não deu bom, galera Tentei fazer 7 doll Virar uma faca Mas não foi Ah, clã Safe do safe Gosto demais Ah, lembrando sempre, rapaz Sempre que for depositar Deposita usando o cupom Saulo, hein S-A-U-L-L-O Pra ganhar 40% de bônus Eu vou mostrar pra galera do vídeo aqui As skins que eu mandei de presente Por uma semana, né Tipo, não dei pro Vina Eu emprestei durante uma semana Pro Vina jogar Principalmente hoje, velho Principalmente hoje Tá aqui, ó O Vina Daqui 15 minutos vai ter um jogo Que é Fúria contra o Plano Esse vídeo vai sair Você já sabe o resultado Tudo mais Só que, mano Eu emprestei pro Vina Um inventário Pra ele ficar como? No estilo, né, velho? Eu emprestei pro Vina Desde essa Emerald Até essa Asimov Eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Tudo Tudo nos mínimos detalhes Aqui agora Só vamos aceitar Essa M9 aqui Vou ver ela E daqui a pouco a gente vê Todas as skinzinhas Lá no inventário Opa A faquinha veio Minimal Air, hein, clã? Vamos aceitar Não quero nem saber Peguei Peguei E vamos ver aqui, ó Ó, vale 3.500 reais, velho 640 dólares Tem, 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 tem Esquece, papito Estouramos no norte Agora vamos dar uma olhada aqui Dentro do jogo Como que ela veio Velho Quase uma Gold Jam Podemos falar Quase Não é Gold Jam Não é Blue Jam Vale aqueles 3.500 E é isso Mas tá bonita Dentro do jogo Essa faca deve tá como? Linda Linda, maravilhosa Linda, maravilhosa Deixa eu tentar abrir as 5 caixas Que eu tava querendo abrir Aquela hora Será que a Steam voltou, clã? Vamos abrir as 5 caixinhas aqui Como quem não quer nada, velho E aí, clã? Eu vou mostrar pra vocês As skins que eu deixei com o Vina Mano, eu só sei que eu transformei 300 dólares Que eu depositei Em 640 Foi God demais CSGO.net É muito bom Inclusive eu prefiro Mil vezes abrir caixa No CSGO.net Do que na Valve Tá ligado? Porque na Valve A gente abriu aí Mil caixas Os vídeos Vocês viram o que aconteceu, né? Vocês viram, né? Na Valve Dá mais emoção Não dá Eu acho que no CSGO.net Dá muito mais emoção Só por curiosidade Qual o valor total Das skins Opa! Ah, se viesse StatTrek Esse é God, God, God A gente pode ir fazendo cálculo, velho A gente pode ir fazendo cálculo Certinho Opa, é StatTrek? Não Mano Uma 043 Outra 042, velho Aí, foda Agora, rapaziada Vamos dar uma olhada Aqui no inventário Do Vininha, velho Do Vininha Cadê? Amigos Ah, vou mostrar aqui pra vocês Que realmente a troca saiu do meu inventário, né? Porque isso é bom mostrar também Histórico de propostas enviadas Tá aqui, ó Você fez uma proposta 11 dribbler Quem é 11 dribbler? É a porra do VSM Que fica usando esses nomes Nada a ver, né, velho? Aqui, ó O Vina Padrão Inclusive o ID dele aqui É o VSM CS E tá aqui, irmão Inventáriozinho do Vina Vamos dar uma olhada em todas as skins Que a gente prestou pra ele Baioneta M9 Gama Doppler Emerald Float 0.003 Eu comprei essa faca aqui Por 23 mil dólares Quanto que isso dá em reais? 5.4 que tá o dólar, né? 124 mil reais Essa faca Não Não, mete o louco Mete o louco Não foi isso, não 23 mil foi tudo Essa faca foi 9 mil dólares 9 mil dólares Esquece, galera Esquece 9 mil dólares Essa faca foi 9... 9,600 Essa faca foi 9.600 dólares 9.600 dólares Multiplicando por 5.4 51 mil reais Mais ou menos Essa M9 Gama Doppler Essa Butterfly Rubi Essa Butterfly Rubi Linda Que eu deixei aqui no inventário do Vina Também pra ele jogar esse jogo Essa Butterfly Deixa eu ver no buff Exatamente quanto ela tá valendo hoje Pra não falar merda Essa Butterfly Ela tá valendo 8 mil dólares 8 mil dólares Ou seja 8 mil Vezes 5.4 43 mil Essa luva aqui, velho A gente pegou ela por 700 dólares Por causa do float Por causa do float Isso aqui eu peguei apostando no Insane, inclusive É... 700 vezes 5.4 O float dela tá maravilhoso 3.700 3.700 Essa AK eu paguei 2k doll 2k doll 2k doll ela Por causa dos 4i by power Dos 4i by power Ela é float 0.17 Stat track Caralho a 4 Mais 10.800 Galera Mais 10.800 Deixei também a Gangnir Na mão do Vininha Ai meu Deus do céu Essa Gangnir Eu paguei 8.700 Nela por causa do float Float dela tá 0.09 47 mil reais Mais 47 mil reais Essa luva Kimono carmezim Com Max Red Na mão direita Essa luva eu paguei 1.650 dólares Vezes 5.4 9 mil reais Mais 9 mil reais Tá no inventário do Vininha aqui também Essa P2000 Como uma onda Com o Titan Porque o Vininha joga de P2000 Com o Titan Olo E o Dignitas Olo Se não me engano essa daqui foi 900 doll Se não me engano essa daqui foi 900 doll Mais 4.800 Mais 4.800 Glock 18 degradê Com o Crown Foil Eu colei Essa skin aqui Eu montei ela Eu colei esse Crown Foil Eu colei esse adesivo aqui Eu colei esses outros dois Ficou maravilhosa Ficou do jeito que eu queria Essa Glock Fade Totalizando o que eu gastei nela Fica mais caro Mas eu vou totalizar o valor Do adesivo colado Eu paguei na Glock Fade 1.200 dólares No Crown Foil Eu paguei 3.400 E esse outro adesivo aqui Custa 700 Mas foda-se Vamos colocar 1.500 dólares 1.500 dólares Vezes 5.4 Essa Glock deve estar valendo aí Uns 8.100 reais Uns 8.100 reais Top do top do top do top E por último Mas não menos importante A M4A4 Asimov Ela veio Field Tested Field Tested Eu comprei ela Recentemente De um inscrito E a gente negociou ela Se eu não me engano Foi mil e poucos Mil e Mil e quatrocentos reais Ela Mil e quatrocentos reais Ela Vou falar em valor em real Foi uns mil e quatrocentos reais Então galera Basicamente é esse inventário Que eu deixei aí na conta do Vina Pra ele jogar Essa semaninha O CSzinho De qualidade Lá no plano Rapaziada Quanto que deu no total? 180 mil reais Praticamente galera Se a gente totalizar tudo certinho No pé da letra Mais ou menos uns 180 Né Club Porque tem o valor do adesivo Um pouco mais Um pouco menos Vamos arredondar pra 180 Deu 178 Mas pode chegar a 180 E emprestamos pro Vina 180 mil reais Pra ele jogar Esse jogo Pelo plano Eu apostei na Fúria 6 mil reais hoje Então Se a Se Não 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 Eu apostei na Fúria Eu apostei no plano Contra a Fúria 6 mil reais hoje É Falei errado Eu apostei no plano Contra a Fúria 6 mil reais Então Se a gente for pensar bem Se o Vina ganhar esse jogo Eu Aluguei Essas skins Porque eu vou ganhar Mais ou menos 16 mil reais Se o plano ganhar Eu emprestei Eu emprestei Pra ele Por 15 16 mil reais Aluguei As skins Pro VSM Não foi emprestado Aluguei Aluguei É isso Clã Se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu vou indo nessa Que agora vai começar O jogo do plano Eu vou fechar até a live Tamo junto meus lindos Um beijão do salo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tudo bem Tchau 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 Tchau